Tá vendo a minha tela? Sim ou não? Peraí. Acho que sim, tá, beleza. Eu vou... É que eu não consigo ver a apresentação aqui, mas beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho de automação hoje. Eu criei aqui esse slide para a gente poder mandar pergunta, mas já que está todo mundo mandando no chat, a gente pode mandar no chat. No final, quem não conseguir mandar lá e não tiver a pergunta respondida, no final eu vou colocar também esse QR Code, que é para poder acessar e mandar as perguntas lá, se ela quiser mandar, dá para mandar anônimo, mas quem quiser mandar os dados, que eu posso até mandar e-mail depois respondendo e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vou me apresentar primeiro para vocês. Eu sou o Eduardo Pinotti. Hoje eu sou o QA Lead na James Delivery, mas já passei por algumas outras empresas, como o QA, fazia parte do time de automação de testes do iFood. Também participei do time de automação de testes da Neon. E hoje eu estou na James Delivery, como que é a Lead, como eu falei. E quando eu estava no iFood, eu conheci um cara chamado Herbert Soares, que é meu brother e a gente fundou junto a QA Zando. A QA Zando oferece cursos de automação de testes. Justamente para quem está começando, para quem não sabe nada, quem entrar no mundo da automação, não sabe por onde, a gente tenta ajudar o pessoal. Então, no final do curso vai ter alguns links para poder acessar os cursos da QA Zando, com algumas novidades e até algumas promoções para a galera. Beleza? Então, vamos lá. Dito isso, eis o título da nossa apresentação hoje, da nossa conversa. O que é automação e para que serve a automação de testes? Onde é que a gente aplica esse cara? Como é que ele funciona de verdade? Como é que funciona um projeto de automação de testes? Como ele é dividido? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que ele é? Se a gente jogar no Google, aí a gente certamente vai encontrar alguma coisa muito parecida com isso, que é a escrita de scripts para executar os testes no determinado sistema. Então, de forma resumida, de forma bem curta e grossa, a gente vai escrever alguma coisa, vai escrever um script em algum lugar, em uma determinada linguagem, a gente vai executar esse script, e esse script vai rodar de forma automática os testes do nosso sistema. Beleza? De forma genérica é isso, a nossa apresentação acabou por aqui. Não, mentira, estou brincando. Então, é basicamente isso. A gente escreve o script, a gente executa esse script e ele roda os nossos testes. Beleza, mas como é que é dividido esse cara? Isso aqui não pode ser tão simples assim, né? Já que tem tanta dúvida sobre automação e tanta, às vezes, tem dificuldade para entrar na automação de testes, não é uma coisa que é tão simples e tão fácil de entender quanto simplesmente um script que executa um teste, né? Bom, então, para começar, ele é dividido em três partes. Primeiro, a gente tem o nosso código, que é onde a gente escreve, de fato, as ações que a gente vai dar na tela, né? E do outro lado, a gente tem o nosso app. Tanto mobile, quanto desktop ou web, enfim, a gente tem a nossa aplicação do outro lado. Então, a gente tem o nosso código, a gente escreve as nossas coisas, as nossas ações, e do outro lado, a gente tem a nossa aplicação, tá? Mas, cara, como é que eu faço o meu código, aquilo que eu escrevi, de fato, executar uma ação dentro da minha aplicação? Cara, no meio desses dois caras tem uma ponte. Justamente isso, ela é basicamente uma ponte. A gente tem o nosso código, o nosso código passa no meio da ponte e chega do outro lado lá em forma de ação, de fato, na nossa aplicação. Então, tendo isso em mente, a gente tem essas três divisões, no nosso código, essa ponte e a nossa aplicação, tá? Isso aqui é muito importante entender, porque quando tu tiver um determinado problema, na hora da automação, cara, é um desses três pontos. Ou tá com um problema no nosso app, não tá funcionando alguma coisa na nossa aplicação, ou o nosso código tá mal escrito, eu escrevi alguma coisa errada, ou a nossa ponte tá quebrada, ou tem alguma coisa, alguma configuração aí, no meio do caminho, que deu algum problema. Tá, então, a gente tem essa divisão, tendo essa divisão bem clara, nossos problemas começam a ficar um pouquinho menores, tá? Então, seguindo em frente, de novo, a gente tem o código, a ponte e a aplicação. Perceba que agora a nossa ponte vai se chamar driver. Essa nomenclatura é muito comum no mundo da automação, porque o driver é justamente a ponte, é o cara que vai, de fato, receber esse código escrito, esses comandos escritos e jogar para a nossa aplicação, seja ela, que nem eu falei, mobile, web, desktop e até mesmo uma API. Então, a API funciona um pouquinho diferente, mas vamos focar, então, em aplicações que tenham uma interface aí, mobile, web e desktop. Tá? Então, beleza, mas o que é esse código? O que eu escrevo esse código? Eu simplesmente pego um bloco de notas, um papel de pão e escrevo? Não. O nosso código é sempre feito em determinada linguagem, então, a gente pode escrever o nosso código em Java, a gente pode escrever o nosso código em Ruby, em JavaScript, em Python, independe, basicamente, claro, tudo tem suas regras ali, mas você pode escolher qualquer linguagem de programação, basicamente, para fazer uma automação de testes, tá? Bom, e o que seria essa ponte que faz a ligação entre o meu código e a minha aplicação? São esses caras que a gente conhece, por exemplo, o Appian. Quando a gente quer utilizar teste, quer fazer testes, automação de testes mobile, a gente precisa de uma ponte entre o nosso código e o nosso aplicativo. Quem está no meio desses dois caras é o Appian, ele que pega os comandos que eu escrevi no determinado linguagem, eu posso escrever em Ruby, eu posso fazer em Java, eu posso fazer em Node, JavaScript, o Appian vai interpretar aquilo que eu escrevi e jogar o comando para o meu celular, para o meu aplicativo. Assim como a gente tem ali o Selenium WebDriver. O Selenium também usa o WebDriver por baixo dos panos, assim como esse símbolo de baixo, que é o WebDriver.io, que é para JavaScript, todos eles utilizam o WebDriver por baixo dos panos e é ele que faz a ponte entre o nosso código e a nossa aplicação web, geralmente. Falando a grosso modo, a gente pode dividir o Appian para mobile e o Selenium WebDriver, WebDriver.io para aplicações web. Então, de forma geral, é essa divisão que a gente tem. A gente tem o nosso código repetindo em alguma determinada linguagem, Ruby, JavaScript, Java, Python, indiferente. A gente tem a nossa ponte no meio que vai jogar esse código, esses comandos, de fato, para a nossa aplicação. E tem uma setinha de volta, porque esses dois estão sempre juntos. A nossa ponte e o nosso código estão sempre conversando. Então, quando a gente utiliza um framework em JavaScript, a gente meio que tem a versão do WebDriver para a Node também, para a JavaScript. Então, o WebDriver.io, por exemplo, vai conversar com o meu código em JavaScript e ele vai mandar a ação, de fato, para a nossa aplicação. Bom, mas o que é esse código? O que são essas ações que eu estou falando? As ações que a gente escreve são justamente essas. Clique, marcar um checkbox, tocar na tela do meu aplicativo, rolar a tela do meu aplicativo para cima e para baixo, preencher um texto. Então, são esses comandos que a gente escreve em Node, em Java, no nosso projeto de automação. Além disso, não só coisas que a gente faz na tela, mas fazer alterações e configurações no nosso device. Então, a gente pode mudar a localização, a gente pode mudar o tamanho do browser que abre quando eu vou iniciar meu teste, eu posso mexer em permissões do meu device, eu posso mexer em configurações do meu celular ou do meu navegador, enfim. Então, é basicamente isso. Voltando aqui um pouquinho, só para a gente resumir, a gente tem nosso código, como eu falei, essa ponte é a nossa aplicação. O nosso código pode ser escrito em basicamente qualquer linguagem. A gente tem aí um cara no meio que vai pegar o que foi escrito e jogar de fato essas ações para a nossa aplicação. Então, vamos lá. Seguindo em frente aqui, isso aqui a gente já viu. Ah, eu mostrei, até tem um videozinho aqui que eu coloquei. Eu filmei, não quis gravar a tela, quis filmar mesmo de um outro celular para a gente ver como é que é isso rodando de fato. Aqui eu estou fazendo um teste para o James Delivery. A gente pode ver na tela a divisão. Aqui no canto direito, que eu já vou atualizar ali depois a tela, a gente tem os logs do Appium rodando, que é a nossa ponte. No meio aí eu tenho o meu código escrito, que são os comandos que eu estou dando. O Appium está pegando esses comandos que eu estou escrevendo e está jogando aí para a minha aplicação mobile iOS. Aqui, bem no meio, embaixo, a gente tem os logs que estão sendo jogados. Até vindo de encontro o que a Esther falou ali, eu estou fazendo algumas chamadas na API para cadastrar os dados que eu preciso. Vou limpar todos os endereços do usuário, limpar todos os cartões do usuário, cadastrar um só que eu preciso. Então, já vem um pouco de encontro com o que a Esther disse. Então, aqui o teste está rodando e a gente tem a nossa automação funcionando. Bom, mas cara, quando que eu vou, de fato, executar essa minha automação? Quando que ela é aplicada de verdade? Então, só para a gente entender quando ela é aplicada, a gente só volta um pouquinho, a gente já falou diversas vezes sobre isso, todo mundo já conhece, mas só para a gente seguir o caminho, a gente tem ali algumas técnicas de teste. Dentro da técnica, dentro dos testes funcionais, a gente tem algumas classificações. Ele pode ser manual, pode ser de regressão, pode ser de requisitos. Então, como a Luana comentou, é justamente isso, a automação de testes vai atuar nos testes regressivos. Então, quando a gente tiver que fazer a regressão de todos os nossos testes, é onde a gente pode aplicar, não é deve aplicar, pode aplicar a nossa automação de teste. Bom, mas o que é de fato o teste regressivo? Qual que é o objetivo do teste regressivo? É verificar se o sistema foi afetado por alguma alteração. Então, o que é a nossa automação, o que os testes regressivos vão fazer? Eles vão garantir que, quando a gente coloca uma funcionalidade nova ou altera alguma coisa, tudo aquilo que já estava funcionando vai continuar funcionando. Então, voltando de novo ao que a Luana disse, a automação pode começar ou pode ser focada no caminho feliz? Sim. Muita gente começa pelo caminho feliz. Cara, eu preciso começar por algum lugar. Cara, eu vou automatizar o caminho feliz. Toda vez que tiver uma alteração no meu sistema, eu não preciso pegar ali meu celular, minha aplicação e testar ela, porque a automação já está rodando. Bom, e qual que é o benefício de ter uma automação de testes rodando aí dentro do nosso processo de qualidade? A primeira coisa delas é a relação tempo-dinheiro. Quanto mais tempo a gente demora para executar os nossos testes, menos dinheiro a empresa tem, porque vai ser mais caro. Quanto mais rápido a gente executa os nossos testes, a gente vai economizar tempo, logo a empresa vai ter muito mais dinheiro. Então, eu acho que isso já é uma relação bem importante para se levar em consideração. Mas não só a relação de tempo com dinheiro, mas tempo com tempo mesmo. A gente tendo mais tempo livre, a gente pode focar em outras coisas. Tudo se torna mais rápido. E uma coisa, com a automação de testes, a gente já viu que o nosso tempo, aliás, a gente não viu, mas o nosso tempo de teste vai diminuir bastante. Logo, isso vai ser uma economia de dinheiro para a empresa. Bom, mas por que diretamente, só com o tempo de execução, não só, mas também? Quanto mais rápido a gente rodar os nossos testes regressivos, mais rápido a gente vai encontrar o problema. E quanto mais rápido a gente encontrar o problema, mais rápido ele vai ser corrigido. E quanto mais rápido o problema for corrigido, certamente, muito mais dinheiro para a empresa. Ela economizou tempo, ela economizou o usuário reclamando e pegando bug em produção. Então, para mim, essa é a principal vantagem da automação de teste. Então, como eu falei, não só menos tempo de execução, e sim mais execuções. Então, se demorava antes X horas, agora vai demorar X dividido por 10. Então, tu pode executar várias vezes essa automação, visto que tu encontrou um bug, volta, o cara corrige, já roda de novo. Então, esse processo de entrega é muito mais rápido. Por exemplo, no iFood, quando eu trabalhei no iFood, cara, o iFood mandava para a brand de produção no mínimo 3 versões por dia. Então, era muita coisa. A gente não podia ficar 8 horas manualmente testando todos os fluxos. Então, por isso a gente tinha automação de teste e por isso ela ajudava tanto a gente. Eu até vou contar uma história que quem já viu alguma palestra minha, certamente eu contei essa história, mas foi numa empresa que eu trabalhei. E quando eu cheguei lá, o processo era todo manual. Todo o processo de testes era manual. Não tinha ninguém de qualidade, não tinha um testador, quem fazia os testes era o PO. E demorava cerca de 4 horas para testar Android, mais 4 horas para testar iOS. Um total de 8 horas para testar o aplicativo inteiro, antes da gente mandar uma versão para a produção. Então, cara, com certeza os efeitos colaterais em produção eram gigantes, o número era gigante, porque o cara, o PO, às vezes testava, às vezes nem testava, demorava muito. Ah, não, a gente precisa entregar, azar, vai assim mesmo. Então, com isso a gente tinha 86% de crashes free. O que isso quer dizer? Que 14% do que a gente mandava para a produção acabava crescendo na mão do usuário. Aquele aviso que dá, a aplicação parou de funcionar, e simplesmente o aplicativo fecha, 14% das pessoas tinham isso. E, cara, esse é um número inaceitável hoje em dia. É um número muito alto, que prejudica a empresa em vários pontos. Um exemplo disso é as notas dos aplicativos que a gente tinha na loja. Era 3.5 iOS e 3.1 Android. Uma nota muito baixa, que a empresa chegou a perder investimento com isso. O cara, o investidor, olhou, pô, vocês estão nesse aplicativo com nota tão baixa na loja? Isso prejudica muito a imagem da empresa perante não só os usuários, mas todo o meio tecnológico, digamos assim. Então, a insegurança no desenvolvimento era muito grande, porque o cara sabia que qualquer coisa que ele subisse em produção, ele estava correndo um sério risco de ter afetado outra coisa e não sabia. Bom, depois que a gente aplicou a automação de testes lá, o processo que era manual, pelo menos o regressivo, era todo, não é mais manual, e sim, e ficou automatizado. Antes, a gente demorava 4 horas para entregar os testes de cada plataforma, 8 horas no total. Depois da aplicação da automação, 25 minutos rodava todos os testes Android e iOS, tá? Então, de 8 horas, a gente reduziu para 25 minutos rodar os fluxos principais da aplicação. Então, os efeitos colaterais em produção diminuíram muito, quase 100 efeitos colaterais. Uma prova disso era o nosso Crash Freak de 86%, subiu para 99,9%, e em várias versões era de 100%. Então, o aplicativo, pelo menos, parou de crechar na mão do usuário. Podia não ser o melhor do mundo, mas, pelo menos, não ficava crechando na mão do usuário. Já era um ponto importante. As notas na loja aumentaram bastante, porque a gente melhorou muito a experiência do usuário, né? Imagina, agora ele consegue, pelo menos, finalizar o processo dele ali. Então, já era um ponto muito positivo, e tudo isso trouxe muito mais segurança para o desenvolvimento, porque o dev sabia que qualquer coisa que ele subisse em produção ia estar coberto pela automação de teste. Se ele estragasse alguma coisa do fluxo principal, ele poderia, ele ia ser, ia ser pego na automação de teste. Bom, então, a automação de testes é milagrosa, ela vai salvar a minha vida. Óbvio que não. Nunca, quem fala isso, cara, tem grande chance de estar errado, tá? Ela só é mais um processo aí do fluxo de qualidade, da implantação, da qualidade de um produto, tá? Ela não vai salvar a nossa vida. Ela não substitui todas as etapas de teste, ela não é a salvação do mundo. Não é, e nunca vai ser. A gente nunca pode dizer nunca, mas não é a salvação da qualidade de um produto, tá? Ela ajuda, é só mais um processo, é mais um nível de teste, só mais um nível de maturidade, eu diria, no processo de teste. Então, até para seguir com isso, para entrar nesse, nesse, nesse mérito, eu trouxe alguns mitos e verdades sobre a automação de teste que a galera tem falado muito e que eu sempre levo em consideração, a galera sempre pergunta. O primeiro mito é verdade, é que a automação de teste acaba com o teste manual. Cara, isso, obviamente, está errado, né? A automação de testes, como eu falei, ela só é um processo, ela não vai acabar com os outros processos de teste que a gente tem. Então, sem dúvida nenhuma, não acaba com o teste manual, tá? Reduz? Sim, reduz, mas não vai acabar. Não preciso saber nada de programação para automação. Como já foi falado antes, não, está errado. Isso é um misto, tem que ser pelo menos um básico, pelo menos de lógica de programação, eu não diria ser, ser muito bom numa linguagem específica, porque isso muda muito, está em um lugar, daqui a pouco está em outro e mudou a linguagem, mudou tudo. Então, foca em, claro, HTML, CSS, eu acho que é o básico, tem que saber, o cara que quer entrar na automação, é o mínimo, eu acho que tem que saber isso, mas, se especializar em lógica de programação, tá? Isso aí, sem dúvida, é um diferencial imprecedível. Pode ser feito em aplicações, eu quis dizer, aplicações com interface, e também em API. Sem dúvida nenhuma, a automação de testes não é só para aplicativos, aplicações que tem interface, né? Um aplicativo móvel, mobile ou web, não, dá para a gente aplicar automação em API também. Inclusive, é muito mais rápido de ser feito, de ter resultado, e agregar valor num processo de qualidade, automação de teste e API. Fica a dica. A configuração é um bloqueio. Sim, isso é verdade, a configuração, principalmente de teste, hoje tem ferramentas que nos ajudam bastante nisso, o web falando, mas, para mobile, ainda é um bloqueio para a galera, a configuração do ambiente, e iniciar o projeto, nem só escrever os testes e tudo mais, mas configuração de ambiente, configuração do projeto, tem sido um grande bloqueio para muita gente. E automação testa o que está sendo entregue agora? Bom, de modo geral, não, automação de teste, como eu falei, ela tem de ser aplicada nos testes regressivos, o que está sendo testado agora, a gente nem sabe se está funcionando ou não, então, não tem como colocar em uma automação de teste, primeiro, você precisa testar, manualmente, garantir que está funcionando, beleza, isso funciona. Faz sentido a gente colocar na automação, ou não, não faz sentido a gente colocar na automação, porque pode acontecer isso, de não fazer sentido ser automatizado, e isso acontece, e bastante. Então, faz sentido ser automatizado? Isso faz parte do core do meu sistema que não pode parar de jeito nenhum? Ah, isso faz, então, a gente bota na automação, ou não. E por último, já falei, devo automatizar tudo? Como eu falei, não, a gente não deve automatizar, não é que não deve, é muito ruim falar isso, mas, de modo geral, não faz muito sentido querer automatizar tudo, mas tudo depende também do que você está testando, do teu sistema, do teu business, digamos assim. mas, de forma, de maneira geral, não, não, não vale a pena a gente automatizar tudo. Tá? Então, vamos lá, então, para a gente resumir, cara, então, para que diabos serve essa porcaria dessa automação? Cara, de forma geral, pegando todos os slides que a gente falou, eu resumi nisso aí, resumi nessa frase, ou nesse parágrafo, serve para garantir que tudo que está funcionando, continue funcionando, depois de adicionar novos features, novas funcionalidades no sistema, ou seja, prevenir efeitos colaterais em um tempo muito menor, com muito mais assertividade. Então, acho que em resumo, vendo todos os pontos que a gente viu agora, esse é o resumo que eu fiz, para que serve, o que é automação de teste, tá? Então, obrigado, quem não conseguiu mandar perguntas lá, pode mandar no slide, do ponto com, escanear aqui, ou entrar lá e botar esse código. Aqui tem o meu LinkedIn, tá? Pode me adicionar lá, por favor, me adiciona, eu gosto de conversar com as pessoas, pode me procurar, mandar dúvida, ah, não estou conseguindo fazer isso, pode me chamar. E aqui do lado tem o QR Code que vai para o site daqui a Zando também, a gente tem, inclusive lançou dois, lançaram dois novos cursos hoje, que estão na pré-venda, que é o curso de Cypress, que muita gente pediu, e muita gente quer começar com Cypress, então está na pré-venda, começou hoje, Cypress Web, tá? E o curso de liderança de teste, quem quer estar indo aí para um próximo passo, que é liderar uma equipe, ou tem vontade de saber sobre isso, a gente tem um curso aí de liderança, o que é a líder aí, como é que faz para a gente, para liderar uma equipe de teste, tá? Além de vários outros cursos, Mobile, Web, Performance, lá na Ciazão, tá? Tem desconto, tem cupom de desconto lá no site, tá? Só acessar lá, rolar um pouquinho para baixo, procurar que tem como conseguir um cupom de desconto. Acho que é isso. Desconto a gente...